Começa agora mais um TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você que é ligadinho no mundo dos automóveis, não pode perder. Então fique com a gente. TVR Auto começando agora. Chegou o momento de falar da Megamit. Aqui é o Zero Km. Pense grande, pense em Megamit. Porque Mitsubishi, gente, a Mariana está aqui ao meu lado. São carros fantásticos. Você tem que mudar de âmbito, de 2016 para 2017, com o carro de qualidade Mitsubishi. Mariana, a gente separou algumas dicas legais para quem assiste o nosso programa. A minha primeira é essa daqui. Vou mostrar para o pessoal de casa. A gente está vendo a imagem aqui, Triton Sport. Essa aqui é 2017 já, né Mariana? Isso mesmo. 2017, diesel, um carro muito bonito. E o preço está sensacional. A partir de quanto tem esse carro? Esse carro está a partir de R$ 131,990. Aí o pessoal que está em casa fala assim, ah, mas e o emplacamento, IPVA 2016, como é que faz? IPVA 2016, emplacamento por nossa conta. Olha, ficou bom para você. É realmente sensacional esse carro. E tem mais uma dica importante aqui da Meganit. ASX 2017. Esse carro está fazendo o maior sucesso, não é Mariana? Esse carro é lançamento 2017. Olha, e lançamento sensacional. Olha só. Você vai gostar desse carro, está diferenciado a frente, está bacana. É claro que é um ASX 2017. A gente vai falar o preço dele. A partir de quanto? Esse carro automático a partir de R$ 104,990. R$ 104,990. Então o pessoal tem que vir para cá conhecer, dar uma volta, aquele test drive, tranquilo, aqui na Megamit, aqui na Raposo Tavares, que todo mundo conhece. Vamos para mais uma oferta legal? Vamos. Simbora. Outlander. O destaque desse carro é a taxa, não é Mariana? Isso, isso mesmo. Esse carro está com taxa zero. E a partir de quanto tem Outlander aqui? R$ 133,990. E quando você vir para cá, você fala assim, ó, eu quero falar com a Mariana, porque eu vi uns carros na televisão, no TVR Auto, uns carros legais, eu quero trocar de carro. Você tem outro modelo, outra marca, venha fazer o test drive, venha conhecer o Mitsubishi, que realmente vale a pena. Agora, quem quiser vir para cá, claro, vem na rodovia Raposo Tavares, que é o ano 101, passou o Leroy Merlin, já entra e encosta. Agora, quem quiser ligar, vem para cá, Mariana, porque eu não vou falar do WhatsApp. Vai mandar mensagem no WhatsApp, falar, Mariana, vi você na TV, gostei, eu quero do carro, gostei das ofertas. Qual o WhatsApp? Meu telefone é 99666-7476, pode me procurar. Vai mudar de ano agora, 17, vai mudar de vida, vai mudar para Mitsubishi, na Megamit, então, venha. Estou na Megamit, a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba, mas hoje, por um motivo diferente, a equipe quer desejar a todos vocês um... Feliz Natal! Jordão Veículos, a número 1 em picapes, tem um recado muito importante para você, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, olha só, sábado, dia 17, nossa loja estará fechada até o dia 3 de janeiro, para uma reforma para melhor atendê-los. Mas, dia 3, eles voltam com tudo, e é claro que o site está funcionando, pode entrar lá, dar aquela olhadinha, já fazer alguma pergunta, se preparar para as compras após o dia 3. Isso mesmo, a partir do dia 3, as ofertas vão estar bombando aqui na Jordão Veículos, com preços, taxas e financiamento espetaculares. E olha, tem mais um recado especial de toda a família Jordão Veículos, vamos desejar para o pessoal de casa... Vamos sim! Feliz Natal! E... Um próspero ano novo! Estamos na Premium Seminovos, e eu com essa touca do Papai Noel, para trazer ofertas incríveis para você virar o ano, esse Natal com um seminovo de qualidade, e com uma parcelinha pequenininha, que é o que você procura, e isso tem aqui na 7 de setembro, 301, é a Premium Seminovos. Vamos começar falando deste carro aqui, olha só, a Palio 1.0 MPI Fire Economy, carro econômico, é Flex, modelo 2012, trava elétrica, vidro elétrico, pequena entrada e parcelinha, gente, de 649 nesse Palio Preto bonito. Você quer comprar um carro sem entrada, aqui na Premium tem aqui a sua estrela, vai brilhar sem entrada, ano 2013, esse carro é demais, olha só, está sem entrada, gente, é um Gol 2013, para você é 1.0 Flex, é um Gol City, olha aí, G6, baixa quilometragem e parcelinhas de 899, e a entrada, e a entrada, Fernando, não tem entrada nesse carro, venha para cá, porque ele está esperando por você, e tem mais, carro para a família, gente, esse Classic está esperando você aqui também na Premium, ele é um Classic LS Flex 2013, pequena entrada, muito pequena, e parcelas de 689, mas agora eu vou falar de um Cross Fox, dá uma olhadinha nesse carro. Esse é o carro, esse é o carro, o Cross Fox, gente, um carro alto, bonito, as mulheres gostam de carro alto, não é verdade? O Cross Fox é 1.6, é potência, completo, Flex anos 2000, pequena entrada e parcelinhas de 949 nesse Cross Fox que é demais, dá uma olhadinha só, é Cross Fox para você aqui na Premium. E tem esse Palio Essence 1.6 completo, dá uma olhadinha nesse carro, olha só que bonito, ele é Flex, 2014, um carro vermelho, bonito, pequena entrada, pequenininha mesmo, e parcelas de 979 nesse Palio. Você já vê na tela agora, um Corsa Classic Life, ele é no 2007, Flex, olha que bonito esse carro, é preto, chamando a sua atenção, na verdade, então, venha para cá, para a Premium, pequena entrada e parcelas de 549. Esta é a Premium Seminovos, uma loja grande, com o carro que você procura, venha para 7 de setembro, número 301, venha para essa loja, para a Premium, que aqui vai sair bom negócio, com parcelinha pequenininha. Telefone 3231 2929, está na internet também, pode acessar, ver todos os carros, premiumsseminovos.com.br. Ah, no WhatsApp, você também pode conversar com o pessoal, 1598190158. Um mundo de carros, para você passar no Natal e ano novo, muito mais feliz, é na Premium Seminovos, corra para cá! É a TVR Auto na Auto M, com ótimos preços para você, está pensando em trocar de carro? Ainda dá tempo, agora no final do ano, aproveita a dezembrão, porque a Auto M tem presentes de Papai Noel para você, começando com este Uno Vivace, que está bonito, carro conservado, ano 2011, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica, mais trio elétrico, apenas 22,900 ou 10% de entrada, mais parcelinhas que cabem no teu bolso. E tem também um Cruze, show de bola para você! E é um Cruze LT 2013, automático, mais couro, com ar, direção, quatro pneus, zerinhos para você e ainda o IPVA 2017 na faixa. Lembrando que está com todas as revisões carimbadas, consulte o valor aqui, eles financiam, aceitam o seu usado na troca, fazem tudo para você trocar de carro, vem para a Auto M, tem mais! Tem também Voyage 1.0 2015, carro completinho para você, com ar, direção hidráulica, mais trio elétrico, com apenas 34 mil km rodados. Sabe quanto, gente? 31,900 ou 10% de entrada e aquelas parcelinhas caprichadas para você, também tem um ponto show, hein? E este ponto é o 1.4 Flex 2012, o carro está bacana, esperando você para fazer uma visita aqui na Auto M, completinho, com ar, direção, trio elétrico, mais som ainda, por 28,900 ou 10% de entrada e as parcelinhas caprichadas para você. Tudo isso aqui na Auto M, na Avenida Américo de Carvalho, número 654. O telefone é daqui para vocês, 34425747, é a Auto M, vem trocar de carro! É Natal, Auto 7 Class no TVR Auto, e é aqui que você vai realizar o sonho do seu carro novo. As melhores condições, campanha sensacional, comprar o seu carro novo com 2 mil reais de entrada, apenas 2 mil reais de entrada. Natal, ano novo super tranquilo, janeiro e fevereiro, a parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class, e em março você vai pagar apenas 400 reais. Fácil demais? Muito fácil, muito fácil, e sem nenhuma comprovação de renda. É isso mesmo, apenas com documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada. Papel e caneta na mão, anote agora o telefone 1534122222. Tem alguma dúvida? Pode mandar a sua mensagem. Itamar, estou com dúvida, mande a sua mensagem agora para mim no WhatsApp 15991583040. Vamos lá? Campanha Auto 7 Class, semana de Natal, primeira oferta para você. É o Uno Vivace 2014, motor 1.0. Olha que carro, único dono, baixa quilometragem, apenas 2 mil reais de entrada. Você pode parcelar no cartão, isso mesmo, pode parcelar no cartão de crédito em 4, 5 vezes. E janeiro, fevereiro, a parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class, e em março você vai pagar apenas 400 reais. Fácil demais? Fácil demais? Gostou do Uno? Vamos lá? Celta, Celta agora. É o Celta LT 2015, freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro completíssimo, completíssimo. Baixa quilometragem, único dono, apenas 2 mil reais de entrada. Janeiro e fevereiro, Auto 7 Class paga a parcela do seu carro novo. E em março, apenas 400 reais. Vamos lá, vamos lá? Eu sei que você gosta, você tá, olha só, você que tá acompanhando, vem pra cá, vem pra cá. HB20, HB20 2015, completíssimo. O melhor preço é na Auto 7 Class, porque é aqui que você tem o melhor e o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Então vamos lá, pegue a chave do seu carro, venha pra Auto 7 Class, aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Tá, Mar, quero trocar minha moto. A melhor avaliação da sua moto é aqui na Auto 7 Class. Olha só esse carro agora. Família, espaço interno, porta-mala sensacional. É a Meriva Premium 2012, completo, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro. Aproveite, o preço é sensacional. Vou facilitar, vamos facilitar, vamos facilitar? Na campanha Auto 7 Class, a Meriva 2012. Apenas 2 mil reais de entrada. Janeiro e fevereiro, a Auto 7 Class paga a parcela pra você. Em março, apenas 400 reais. É muito fácil, muito fácil. É só aqui na Auto 7 Class, apenas com CPF, RG, comprovante de endereço. Não precisa comprovação de renda. Fácil demais, né? Então vamos lá, 15, 3, 4, 12, 22, 22. Você que gosta de carrão, olha só, hein? Vamos lá. É Jetta, isso mesmo. Volkswagen Jetta 2.0, Flex 2012, rodas de liga leve, bancos de couro, ar-condicionado, aquecimento, desembaçador traseiro, completíssimo, completíssimo. Aqui na Auto 7 Class, o melhor preço pra você. Então aproveite, aproveite. Venha pra Auto 7 Class comprar o seu carro novo. Semana de Natal, semana de comprar o carro novo. Tem mais carro pra você, tem mais carro. Olha só, Gol. Agora vamos falar de Gol. Gol geração 6. 2013, motor 1.0, campanha Auto 7 Class. Apenas R$ 2.000,00 de entrada. Janeiro e fevereiro, você já sabe, a Auto 7 Class paga a parcela pra você. E apenas em março você vai pagar R$ 400,00. Fácil, fácil demais. Ligue agora, 15, 3, 4, 12, 22, 22. Mensagem no WhatsApp, 15, 991, 5, 8, 3, 0, 4, 0. Outro carro também, muito bacana. Olha só, é a ideia, isso mesmo, ideia de ventre 1.8 Flex 2014. Bancos de couro, rodas de liga leve, ar-condicionado. Completíssimo, completíssimo. Preço da semana de Natal, R$ 44.900,00. Então aproveite, quer trocar o seu carro? Aqui é melhor avaliação. Quer trocar a moto? Venha pra Auto 7 Class. E acesse o nosso site. Muito mais ofertas pra você. Auto7Class.com.br Você pode montar a sua proposta pelo site. Preencha os seus dados no campo ficha de cadastro. Os vendedores web estão atentos. Responde o seu e-mail na hora e a sua mensagem. Então vamos lá. Hoje é Natal. Toda a equipe Auto 7 Class deseja a você que está acompanhando o TVR Auto, que acompanha a Auto 7 Class, um Feliz Natal. Auto7 Class no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro, 328. A sua garantia de um bom negócio. MyLask Multimarcas facilitando a sua vida desde 1970, quando o assunto é trocar de carro. Quer trocar de carro? Aproveita o final do ano e vem pra cá que tem muitos carros belíssimos. Começando por esse Fusion maravilhoso 2007 automático. Tá afim de um Fusion? É um senhor carro elegante, confortável, completo. E olha só, esse daqui é 2007 por apenas R$ 29 mil. Tem muitos carros aqui pra você. Vamos pro próximo. Temos agora um Elantra 2013 completo com teto solar. Olha que carro bacana pra você. E esse daqui, gente, com chave de presença também, além do teto solar. Preço caprichado. Poucos quilômetros rodados por R$ 54.800. E aqui na MyLask você também encontra a Peugeot 207. Muito bonito e olha só, esse daqui é um modelo XR 2013 completinho por R$ 24.800. Quer um carro mais robusto? Que tal uma Duster 1.6 2013 completinha? Um carro bonito, tá conservado por apenas R$ 42.800. Venha conhecer de perto esse carro aqui na MyLask Multimarcas. E agora vamos de Pajero TR4, 4x4, completa, único dono. Sabe por quanto? Apenas R$ 47.800. Vem pra MyLask. O carro que você procura está aqui na MyLask Multimarcas na Avenida Washington Luiz 1900. WhatsApp pra você? 9-9772-0954. É MyLask. Vem. Música Megamit, pense grande, você merece. Falando em pensar grande, aqui nos seminovos tem o Natal que você deseja. Com um seminovo de qualidade. Porque a Megamit tem os melhores carros pra você, como esse daqui. A primeira oferta é essa daqui. É um Ford Ka, gente. Ano 2015. Carro prata, bonito, esperando por você. Ele é completo, inclusive. E o preço está muito bom. De R$ 34.900 por apenas R$ 33.900. E tem um detalhe interessante nesse carro. Você que assiste o TVR Auto, venha pra Megamit e fale, eu vi no TVR Auto. Vai sair a transferência na faixa. É a documentação, é a vistoria. Já fica tranquilo. Pra você ficar numa boa com o documento na mão. Aliás, mais uma dica importante é esse Cruze. Esse aqui é modelo LTZ completo, ano 2015. Preço dele, R$ 67.990. Mas é claro, o TVR Auto fica muito mais barato. Apenas R$ 64.990. E com aquele detalhe importante, viu no TVR Auto? Vai levar a transferência na faixa. Você quer ver uma Santa Fé? Vem comigo. Uma Santa Fé. Olha esse carro. Estado de zero. E é um carro 2015 com preço muito bom. Sete lugares nessa Santa Fé. Olha só, tem Skywind. Olha só esse teto que bonito. É completíssima de R$ 135.990 por R$ 129.990. E a documentação, documento na mão, na faixa. Só se você disser que viu com o TVR Auto. Tá mais um? Vamos lá. L200 no ar agora. É a nova Triton. Essa é a ano 2017. Tá com 800 quilômetros, apenas praticamente zero quilômetro. Completa top mesmo. De R$ 174.990. Você vai pagar apenas R$ 167.990. E aquele? Aquele negócio legal. Que só a Megamit tem pra você. Na faixa. A documentação. Se disser que viu. Em nosso programa. Tá procurando um Fusion? Aqui na Megamit tem. Esse é o carro que está procurando, na verdade. Fusion 2013. Branco terolizado. Tem teto pra você. Olha só. R$ 79.990. Mas é claro. Se disser que viu com o TVR Auto. R$ 76.990. E a documentação na faixa. Vou mostrar uma Outlander agora. Ah. Carro de qualidade. É o que não falta aqui na Megamit. Vem comigo. Eu falei Outlander? É Outlander. É esse carro que eu vou mostrar pra você agora. Ano 2014. Também está com teto. Olha lá em cima o teto. Olha só. Vamos as imagens. Imagens do teto. Aí está. Teto pra você também. É completa. R$ 73.990. Ah. É claro. Tem oferta TVR Auto. R$ 69.990. E transferência na faixa. Mas eu vou recomendar a você, meu amigo, que assiste TVR Auto. Venha pra Megamit. Eu vi no TVR Auto. Vai ligar pro pessoal aqui. Vai falar. Eu quero a transferência na faixa. Eu vi na TV. Vamos pra mais uma oferta? Simbora. Pensa num carro legal. Pra família. Um carro bacana. Pajero TR4. Essa aqui é 2014. Preta. Bonita. Automática. 4 por 4, hein? Essa aí pra você ir pro sítio, pra fazenda. Vai ficar tranquilo. Na cidade ou no campo. R$ 57.990. Não. Baixaram. Baixaram. O que que é isso? R$ 49.990. E tem transferência grátis. Se disser que vim com TVR Auto. Então corra. Ah. Vamos pra mais uma oferta. É a última de hoje, hein? Mitsubishi ASX. É a última oferta que eu falei pra vocês de hoje. Olha só. Olha esse carro que bonito. Automática. Completa. É realmente sensacional. 4 por 4. Ano 2015. Cinza. R$ 83.990. Claro. Tem promoção. TVR Auto. Apenas R$ 79.990. E ganha a transferência. Se disser que vim em nosso programa. Bom, pra encerrar. A Aroldi, meu amigo de mais de 30 anos, tá aqui. Quer fazer um negócio bom. É com esse rapaz aqui, gente. A Aroldi vai estar aqui no Semi Novos. O pessoal vai falar assim. Olha. Eu vi no TVR Auto. Vi você ali, Aroldi. Agora, o pessoal quer vir pra cá. Quer fazer um negócio bom. Final de ano. A transferência. Quando a gente fala de é a transferência, também a vistoria. Tudo junto, né? Isso. É o conjunto completo. Na faixa? Tudo na faixa. Falou, viu na TVR. Tudo na faixa. Agora, quem quiser ligar direto pra ele, tá? Com o WhatsApp na mão. O seu WhatsApp direto pra falar com você agora. Tá assistindo à noite. Pode mandar mensagem agora. Qual é? 99-718-7883. Quem quiser vir pra cá, você de Sorocaba já conhece, né? Passou ali a Leroy Melim, na Raposo Tavares, quilômetro 101, no sentido de São Paulo. Entra e ali já encontra a Megamit. Se você é da região, é tranquila. Na Raposo Tavares, vem direto. Você é das 10 cidades da região, além de Sorocaba, que assistem o TVR Alto. Aroldi, boas vendas. Esse Natal aí vai bombar, porque as ofertas são incríveis. Então, o nome é Megamit e... Venha! TVR Alto Nabicu do Motors, trazendo pra você os melhores carros. E começando com essa BMW Fantástica. Um carro luxuoso, elegante, modelo 320i Active Flex 2015. Um carro realmente lindo. E eu tenho, inclusive, que mostrar por dentro, gente. Porque os bancos em couro, claro, está simplesmente lindíssimo. Dá uma olhada nesse carro, sabe quanto? Apenas R$ 109,900 nessa linda BMW. E tem muito mais pra você, então vem comigo. Vamos agora de Honda Fit EX 2012, mecânico, por apenas R$ 39,900. São as ofertas da TVR Alto aqui na Bicu do Motors pra você. E aqui na Bicu do você também encontra Strada Adventure. Dá uma olhada no carro. Modelo 2014, automática, cabine dupla, três portas, com apenas R$ 35.000 km rodados. E o precinho R$ 49,900. E agora vamos de Duster Dynamic 4x2, automática. Muito bonita também, 2015, por R$ 48,900. E tem mais um carro pra gente fechar com chave de ouro aqui na Bicu do Motors. Agora temos um Honda HR-V EX, automático, 2017, com apenas 500 km rodados, gente. Por R$ 91,900. Bicu do Motors, Avenida Antônio Carlos Cometre, número 1000. WhatsApp, você fala diretamente com o Thiago, 97403-9007. Bicu do Motors. Você, empresário, trabalha com carros? Ou então serviços para carros? Anuncie com a gente, alavanque os seus negócios. São mais de 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Solicite agora mesmo a visita de um representante através do número 3318-6016. Ou então pelo WhatsApp 99130-3474-TVR-Autos. Alavancando a sua empresa, trazendo pra você o mais esperado sucesso. Estamos na Santa Clara Veículos, uma loja que tem um grande estoque de carros, uma loja grande na Rua Santa Clara, em Sorocaba, e traz sempre boas ofertas pra você. A gente vai começar mostrando o Celta, esse prato. Olha que bonito esse carro, o Celta LS 1.0, quatro portas desse carro. Ele é ano 2013 e o único dono, isso que é mais legal, apenas 21.800 pra você aqui na Santa Clara. Agora é hora de conferir um City, Honda City. Vem comigo. Esse é o Honda, Honda City. Esse aqui é o modelo LX 2013, único dono. Isso aqui é padrão na Santa Clara, né? Carro com procedência, gente. Por isso que é legal você vir pra loja e conhecer. Esse City é completíssimo e tá num preço bom. R$ 38,900. E agora a gente vai pro Corolla, Corolla XEI. Vem comigo. Carro automático, esse aqui é ano 2012, Tiptronic, muito legal. Completíssimo também. Um Corolla XEI, 53.500 de um carro como esse. Um carro que realmente tá esperando por você aqui na Santa Clara. Já imaginou começar o ano de 2017 numa Ranger? Aqui é potência, gente. Olha só. Ranger essa aqui é bonita. Cabine simples, esporte, top mesmo. Flex e mais. GNV, isso mesmo, com gás natural. Ela é ano 2015, num preço bom R$ 65,800. Agora eu vou falar de um Polo Hatch que você vai ver agora na imagem verde. Carro bacana também. É um Polo Hatch, gente, completo. Esse aqui, ele é 1.6, ano 2003. Você quer preço bom? R$ 17,5 no carro com essa qualidade. Polo Hatch. E pra encerrar, vou mostrar essa Spin preta. Esse carro aqui é pra família, gente. Um carro muito legal. Ele é ano 2013 e tá num preço muito bom. Pra você que procura um carro como esse, grande, pra família. R$ 36,800 aqui na Santa Clara. Venha, venha fechar negócio aqui na Santa Clara. Veículos bem no centro de Sorocaba. Você pode ligar pra cá, olha só. R$ 323-334-00 na Santa Clara. Tem WhatsApp também, já pode fechar o negócio com tranquilidade. Anote 15, você da região 97403-4466. A Santa Clara tem um grande estoque de carros. Você com certeza vai encontrar o semi-novo que você procura aqui, na Santa Clara. Novidade pra vocês aqui na TVR Auto. É a AutoMac com mega ofertas. É claro, já chegando pra arrasar com novidade. Bacana, hein? Começando hoje com esse Lancer lindo 2.0. Um senhor carro completo, automático, R$ 50.900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontarço de R$ 1.000. Você vai pagar apenas R$ 49,900. E vem comigo que tem mais. Pra você que busca um carro compacto, que tal esse Up? É um Upmove 2015, completinho. 4 portas e o preço também tá sensacional. R$ 33,900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, vai pagar apenas R$ 29,900. E vamos pro próximo. E olha esse C3 Tendance 2015. Bonito, não é mesmo? E ele pode ser seu por um preço que você sempre buscou. O que você acha de pagar R$ 41,900? Gostou do preço? Ah, mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontão. Ele vai pra R$ 37,990 aqui na Automec. Nesse super festival, é mega oferta pra você aqui na Automec. Vamos de Onix agora? Dá uma olhadinha nesse carro, tá bonito. Tá esperando você vir pra cá, pra Automec e conhecê-lo de perto. É um LTZ 1.4, completinho, automático, top de linha pra você. O que você acha de pagar R$ 46,900? Quer um descontão? Aqui na mega oferta, você vai pagar apenas R$ 44,900. Olha que carro elegante, bonito, vai combinar com você em bancos em couro. É um Trucker LTZ 2015. Com certeza, é esse que você procurava, não é? Venha conferir. Aqui na mega oferta da Automec, é aquele precinho que cabe no teu bolso. Esse daqui é um 2015 e o preço, show, hein gente? R$ 69,900 e tá com apenas 26 mil KMs rodados. Curtiu a mega oferta aqui da Automec? Então não perde tempo, venha conhecer de perto os automóveis. Porque dá uma olhada na infinidade de modelos. Com certeza tem o que você procura com aquele precinho caprichado. Vem aqui, negocia, conversa com o Luiz Fernando, ele vai te dar toda a atenção e você vai fechar um ótimo negócio. Sabe o endereço? Aqui na Avenida Darcy Carvalho, da Aferner 300. O WhatsApp pra você é o 974017379. É Automec, vem! Megamit, pense grande. Você merece. Falando em pensar grande, aqui nos seminovos tem o Natal que você deseja. Com um seminovo de qualidade. Porque a Megamit tem os melhores carros pra você, como esse daqui, ó. A primeira oferta é essa daqui, ó. É um Ford Ka, gente, ano 2015. Carro prata, bonito, esperando por você. Ele é completo, inclusive, hein. E o preço tá muito bom. De R$ 34,900 por apenas R$ 33,900. E tem um detalhe interessante nesse carro. Você que assiste o TVR Auto, venha pra Megamit e fala Eu vi no TVR Auto. Vai sair a transferência na faixa. É a documentação, é a vistoria. Já fica tranquilo pra você ficar numa boa com o documento na mão. Aliás, mais uma dica importante é esse Cruze. Esse aqui é modelo LTZ completo, ano 2015. Preço dele, R$ 67,990. Mas é claro, o TVR Auto fica muito mais barato. Apenas R$ 64,990. E com aquele detalhe importante, viu no TVR Auto? Vai levar a transferência na faixa. Você quer ver uma Santa Fé? Vem comigo. Uma Santa Fé. Olha esse carro. Estado de zero. E é um carro 2015 com preço muito bom. Sete lugares nessa Santa Fé. Olha só, tem Skywind. Olha só esse teto que bonito. É completíssima de R$ 135,990 por R$ 129,990. E a documentação, documento na mão, na faixa. Só se você disser que viu com o TVR Auto. Tá mais um? Vamos lá. L200 no ar agora. É a nova Triton. Essa é a ano 2017. Tá com 800 quilômetros, apenas praticamente zero quilômetro. Completa top mesmo. De R$ 174,990. Você vai pagar apenas R$ 167,990. E aquele? Aquele negócio legal que só a Megamit tem pra você. Na faixa, a documentação. Se disser que viu em nosso programa. Tá procurando um Fusion? Aqui na Megamit tem. Esse é o carro que está procurando, na verdade. Fusion 2013. Branco perolizado. Tem teto pra você. Olha só. R$ 79,990. Mas é claro, se disser que viu com o TVR Auto. R$ 76,990. E a documentação na faixa. Vou mostrar uma Outlander agora. Ah, carro de qualidade é o que não falta aqui na Megamit. Vem comigo. Eu falei Outlander? É Outlander. É esse carro que eu vou mostrar pra você agora. Ano 2014. Também está com teto. Olha lá em cima o teto. Olha só. Vamos às imagens. Imagens do teto. Aí está. Teto pra você também. É completa. R$ 73,990. Ah, é claro. Tem oferta TVR Auto. R$ 69,990 e transferência na faixa. Mas eu vou recomendar a você, meu amigo, que assiste TVR Auto. Venha pra Megamit. Falei. Eu vi no TVR Auto. Vai ligar pro pessoal aqui. Vai falar. Eu quero a transferência na faixa. Eu vi na TV. Vamos pra mais uma oferta? Simbora. Pensa num carro legal. Pra família. Um carro bacana. Pajero TR4. Essa aqui é 2014. Preta. Bonita. Automática. 4x4, hein? Essa aí pra você ir pro sítio, pra fazenda. Vai ficar tranquilo. Na cidade ou no campo. R$ 57,990. Não. Baixaram. Baixaram. Pra... O que que é isso? R$ 49,990. E tem transferência grátis. Se disser que viu com o TVR Auto. Então corra. Ah, vamos pra mais uma oferta. É a última de hoje, hein? Mitsubishi ASX. É a última oferta que eu falei pra vocês de hoje. Olha só. Olha esse carro que bonito. Automática. Completa. É realmente sensacional. 4x4, ano 2015. Cinza. 83,990. Claro. Tem promoção. TVR Auto. Apenas 79,990. E ganha a transferência. Se disser que viu em nosso programa. Bom, pra encerrar. A Araldi, meu amigo de mais de 30 anos, tá aqui. Quer fazer um negócio de bom. É com esse rapaz aqui, gente. A Araldi vai estar aqui no Semi Novos. O pessoal vai falar assim, olha. Eu vi no TVR Auto. Vi você ali, A Araldi. Agora, o pessoal quer vir pra cá. Quer fazer um negócio bom. Afinal de ano, a transferência. Quando a gente fala de é a transferência, também a vistoria, tudo junto, né? Isso. É o conjunto completo. Na faixa? Tudo na faixa. Falou, viu na TVR. Tudo na faixa. Agora, quem quiser ligar direto pra ele, tá? Com o WhatsApp na mão. O seu WhatsApp direto pra falar com você agora. Tá assistindo à noite. Pode mandar mensagem agora. Qual é? 99-718-7883. Quem quiser vir pra cá, você de Sorocaba já conhece, né? Passou ali a Leroy Melina, a Raposa Tavares, quilômetro 101, no sentido São Paulo. Entra e ali vai encontrar a Mega Meet. Se você é da região, é tranquila. Na Raposa Tavares, vem direto. Você é das 10 cidades da região, além de Sorocaba, que assistem o TVR Auto. Araldi, boas vendas. Esse Natal aí vai bombar, porque as ofertas são incríveis. Então, o nome é Mega Meet e... Venha! Venha! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Mega Perão de Seminobos da AutoMec. Troque seu usado por um seminovo e saia com R$ 2.000,00 no bolso. E descontos de até R$ 5.000,00. Onix 2014 por R$ 25.900,00. Visite grupoautomec.com.br O futuro chegou, Pian Lindo. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011-99363-4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. A Sadi garante entrega. Chegou o maior casca grossa da história. All new L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Prorrogado. Sucesso no último feirão da Auto Set Class. As parcelas dos meses de janeiro e fevereiro nós pagamos para você. E a primeira de R$ 400,00 só para depois do carnaval. Serta LT 2014. Entrada de R$ 2.000. E as parcelas de janeiro e fevereiro nós pagamos. E a primeira de R$ 400,00 só para março. Gol G4 2011. R$ 1.500,00 de entrada. E as parcelas de janeiro e fevereiro são por nossa conta. E a primeira de R$ 400,00 você só paga em março. Confira muito mais opções. Strada Work 2013. Uno Viface 2014. Últimos dias. Rua 7 de setembro. 328 Sorocaba. Quando você precisa de serviços para o seu carro. Um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica. Você procura aqui no TVR Auto. Porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda a parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada em Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira. É qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de De Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, tá caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É De Autozone, vem. Estou na Autobride com o Luciano. A Autobride que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobride. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobride resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, não é? Isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho com o cheirinho de carro novo. E se higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobrite já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa, quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobrite está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia, eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes, esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto, aqui na TVR. Programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de um milhão de telespectadores, muita gente conferindo o programa e você também. Mas se perdeu alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve estaremos de volta aqui na TVR. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho